O menor de idade foi apreendido na noite de terça-feira pela Força Tática da Polícia Militar. Eu vou conversar com o Sargento Esteves, que foi um dos responsáveis pela apreensão. Sargento, mais uma vez, tráfico de drogas? Nesse local aí, é que fazer um policiamento, como de costume, visto que tem muita informação sobre tráfico de drogas nessa esquina, nesse cruzamento mais especificamente da Pedro Guerreiro. E no momento que nós passamos por ali, presenciamos o garoto, o adolescente aí, entregar um objeto na mão de um indivíduo que virou as costas e não percebeu a aproximação da viatura. Então foi muito rápido. Ele foi surpreendido com a droga no bolso, né? Tinha acabado de adquirir do adolescente ali. E o adolescente não tem nem para onde escapar, né? Não teve jeito. Foram apreendidas três porções de maconha. Os jovens foram ouvidos e liberados. E, posteriormente, terão de se apresentar na vara da infância e juventude.